Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? E cá estou eu, meus amores, com mais um vídeo pra vocês, mais uma super dica e hoje eu trouxe uma super nutrição que vai deixar o seu cabelo incrível, macio, brilhoso, sem frizz, super hidratado e nutrido e o melhor, vai tratar daquelas pontas quebradiças e ressecadas. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o meu gostei. E se esse é o seu primeiro vídeo por aqui, clica no botãozinho inscrever-se e já aciona o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, vamos pro passo a passo dessa nutrição maravilhosa. E para a nutrição de hoje, eu vou utilizar uma máscara nutritiva, eu vou usar a Baixo Poo de Nutrição da 3CM, maionese comestível, se você tiver a maionese capilar, pode ser também, chá de hibisco, se você for loira, pode substituir por soro fisiológico e glicerina líquida. Em um recipiente de plástico ou de vidro, adicione uma colher de sopa de máscara nutritiva, uma colher de sopa de maionese, duas colheres de chá de hibisco e uma tampinha de glicerina líquida. Misture bem e a sua nutrição estará prontinha pra ser utilizada. E eu estou, gente, chocada com essa nutrição. Olha a cor que fica essa nutrição, olha que maravilhoso, olha a textura, sensacional. E pra usar essa nutrição é muito simples. Lave os cabelos com shampoo, aplique a misturinha mecha por mecha no cabelo, enluvando bem. Não se esquece de caprichar nas pontas. Coloque uma toquinha e deixe agir por 20 minutos. Depois do tempo de pausa, enxague o seu cabelo e aplique o condicionador. E o condicionador que eu usei depois dessa nutrição foi o selador de cutículas, que já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer esse selador de cutículas caseiro. E o selador de cutículas vai ajudar a sua hidratação a durar mais tempo, vai deixar os seus cabelos mais brilhosos e macios. Se você ainda não viu, o link tá aqui embaixo no box de informação. E é só finalizar o seu cabelo como de costume. E o resultado final, gente, é um cabelo super macio, super brilhoso, muito sedoso e com as pontas bem hidratadas e nutridas. Eu simplesmente amei essa nutrição. Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Eu vou ficando por aqui. O meu super mega beijo no coração de vocês. Fiquem todas com Deus. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!